Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto Se a moça do café não demorasse tanto Se a moça do café Bebe, onde você é minha única opção Por curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco Mas não pra sempre Olha quem chegou Que lindo que tá Gostou? Tudo pra você Vem, senta, fica à vontade A galera da banda Ficou lindo, né? Lindo, eu amei Impressionei também Eu tô ótima aqui do seu lado Tá feliz? Muito Com você sempre dá certo Sempre, graças a Deus Sempre enrola E a moda? Amei Gostou? Eu adoro essa história de Da gente querer esquecer um amor Mas a gente não consegue E fala justamente disso Fala de uma pessoa Tenta seguir em frente Bola pra frente Mas sempre volta pra estaca zero Sempre, não tem jeito Essa estaca zero Aliás, ainda bem que existe a estaca zero Pra gente recuperar coisas boas pra gente Às vezes a gente fica se vigiando pra não viver os amores Mas... É por isso que eu gostei tanto Essa música é a composição de uns amigos E quando eu escutei eu falei Caramba É a música com a Ivete Muito alto astral ao mesmo tempo Feliz e fala de situações muito corriqueiras na vida de todo mundo Deixa eu ouvir na sua voz Vamos? Vamos Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre Pra sempre Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Se beber Hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha de quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha de quanto eu te quero Falando sério Falando sério Parei, pensei e não me segurei Se beber Pois fosse a minha única opção Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós estamos de novo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós estamos de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós todos de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós todos de novo A gente faz amor Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós todos de novo Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Nós todos de novo Fazer inveja pro povo Um bolero, velho Matheus tem um bolero, cara Chama fantasma Puta é boa, cara Se o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração. Boa demais, Bui. É boa, cara. Dá azar ou dá azar, dá azar, você sabe, né? O que que dá? Sofrer ou dá azar? Ouvir inteira a música boa dá azar, tem que separar no meio. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, gostaria. Engaçado. Você curtiu a moda? Boa demais agora. Boa demais agora. Boa demais. Boa demais. Já era? Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Eu não sabia mesmo, massa eu não sabia. É legal, é legal pra ela, a curiosidade mesmo, né? Igual a da Beyoncé, Limonada, chamo dela. Tem um sentido também, né? Ela já explicou já? Já, e ela fala sobre a escravidão nas músicas dela, né? Sobre a igualdade entre os negros, entre todas as raças. O bandeiramento... É, aí o Limonada, na época da escravidão, os negros tomavam limonada porque eles acreditavam que ia clarear a pele deles. Rapaz! Olha que tristeza! E aí? Cara, essa também não há razões pra não ser feliz, mas pra ser feliz eu não sou fácil. Tá bom, a mensagem é muito forte, muito simples, é muito direto. Mas pra ser feliz, preciso ter uma razão. E o motivo é você, sempre com você, o vampiro... Vai salto agora ou vai crescendo aí, né? Vai ficar incrível. Vai ficar em gosto, eu me surpreendi, sério mesmo, cara. Ficou incrível, você cantou ela lindo, tá lindo. Eu já tava comentando com a minha mãe, né? Falando sobre o nome da música, né? Era fantasma o nome da música, né? É, o fantasma do meu coração, mas eu acho que... Cara, acho que fantasma é legal. Eu também. Quando você me convidou, fui empolgado em contar pra ela. Tô feliz demais. Obrigada, obrigada mesmo. Só um abraço. Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio. Meu subconsciente vai atrás do seu corpo. Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco. É só você e mais nada, aceito esse amor no meu lateral. Não sei mais nada, sei ele e fico mal. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você o fantasma do meu coração. Eu sei. Quando anoitece lá fora, aqui dentro faz tédio. Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto. Meu subconsciente vai atrás do seu corpo. Tô viajando há horas, quanto tempo demora pra eu poder ficar louco. É só você e mais nada, aceito esse amor unilateral. Tô sem mais nada, sem ele eu fico mal. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão. E o motivo é você, sempre foi você o fantasma do meu coração.